Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra mim estar falando sobre o Sibutran 2. Na verdade, gente, hoje eu tô meio indignada, né? Parei aqui pra mim estar esperando o meu filho. Quero contar pra vocês a experiência que meu marido teve após 6 meses de uso do Sibutran 2. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Sibutran 2 realmente funciona, se o Sibutran 2 realmente emagrece, fique comigo até o finalzinho desse vídeo, que de quebra eu vou estar te dando um alerta aí extremamente importante, que vai impedir que você caia em golpes ou perca dinheiro aqui na internet. Gente, eu tô aqui tão indignada, tá? E esse negócio de golpe tá uma coisa tão comum, infelizmente, né? Que eu já quero começar o meu vídeo te fazendo o primeiro alerta. Gente, a primeira vez que eu e meu marido foi comprar emagrecedor, a gente não tinha indicação, né? A gente entrou no site aí qualquer, que eu não vou falar o nome pra não dar mais problema, e nós perdemos mais de 200 reais, né? Esse remédio, esse emagrecedor nunca chegou aqui em casa, não conseguimos pedir reembolso desse dinheiro, e a sensação é de idiota, cara de taxa, né? Então, o Sibutran 2, gente, ele é um emagrecedor 100% natural, testado e aprovado pela Anvisa, com tecnologia americana, aonde que o produtor, ele te dar 90 dias de garantia de uso do Sibutran 2. Isso mesmo, pra quem não sabe o que que é isso, viu, gente? Se você for lá e comprar o Sibutran 2, e no prazo de 90 dias, você perceber que você não conseguiu emagrecer com o medicamento, você não gostou, você pode entrar lá no site oficial do produtor, e pedir o reembolso do seu dinheiro. Só que pra você ter todos esses benefícios, levar pra sua casa emagrecedor original, ter os 90 dias, você tem que comprar no site oficial do próprio produtor. Você não vai achar Sibutran 2 original em OLX, Mercado Livre, em sites paralelos. O Sibutran 2 só é vendido no site oficial do próprio produtor. Que pra te ajudar, gente, eu deixei aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Então, muito cuidado quando você sair comprando emagrecedores aí na internet, gente. Tem muita gente que não é muito honesta, né? E pra você não ficar com cara de trouxa, pra não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo e com meu marido, quando você for comprar o seu Sibutran 2, compre no site oficial do próprio produtor do Sibutran 2, que eu estou deixando pra você aqui na descrição desse vídeo. Gente, meu marido, né, é um homem que tem mais de 1,80m de altura, pesava mais de 100kg, uma pessoa que tinha autoestima muito baixa. Ele não tirava fotos, não aparecia em filmagem. Toda vez que a gente ia comprar roupa pra ele, era um sacrifício, nunca achava roupa que servia nesse homem, né? E sempre voltava pra casa muito triste, né? E fomos convidados pra jantar na casa de um casal de um amigo nosso. E quando a gente chegou na casa desse amigo nosso, a gente percebeu que a esposa dele tinha emagrecido consideravelmente. Gente, a mulher era outra pessoa, o rosto mais fino. E conversa vai, conversa vem, ela falou pra gente que estava fazendo o tratamento com o Sibutran 2. E o meu marido ficou muito interessado, né? Acabou de chegar em casa, pegou o site que a nossa amiga tinha indicado, entrou lá no site e viu todas as especificações lá do produto, tudo que o produto, todos os componentes do produto. Viu pessoas comuns, né? Assim como ele, assim como eu, assim como você, também dando depoimentos que tinha conseguido a emagrecer com o Sibutran 2. Ele fez a compra em menos de 10 dias, gente. Chegou na nossa casa muito bem embalado, tá? No mesmo dia, meu marido já começou a fazer o tratamento com o Sibutran 2. Pra você começar a fazer o tratamento com o Sibutran 2, gente, é duas cápsulas por dia. Você tem que tomar uma meia hora antes do almoço, a outra meia hora antes do jantar, né? O produtor, ele te pede aí pra você tá fazendo no mínimo 3 meses de tratamento com o Sibutran 2. Por quê? Cada organismo tem um tipo de metabolismo, cada organismo vai responder ao tratamento, né? Em um tempo específico. Então, pra que você, né, consiga aí ter resultados expressivos com o Sibutran 2, ele pede pra você no mínimo 3 meses aí de uso. Gente, o meu marido, ele era uma pessoa tão ansiosa, tão ansiosa, tão comelona, né? E a gente percebeu que com 7 dias de uso do Sibutran 2, ele já não tava mais naquela comelança, já não tinha mais vontade de comer tanto, já não tinha mais vontade de beliscar, ficar comendo docinho, né? A gente percebeu, né, que o metabolismo dele ficou muito mais acelerado, né? Que ele já tava desinchando, desinchando. A gente percebeu, assim, que com 7 dias ele já começou a perder peso, começou a perder medidas, né? O Sibutran 2, gente, além de acelerar o metabolismo, além de regularizar o seu intestino, meu marido era um homem que ele ia no banheiro de 3 em 3 dias, né, fazer o número 2, regulariza o seu intestino, acelera o seu metabolismo, ele ainda te ajuda no controle de glicemia, colesterol. E nós percebemos que com 2 meses, 2, 3 meses, o meu marido já tava pesando 87 quilos, né? Meu marido ainda continua fazendo tratamento com o Sibutran 2, né? Já tem mais de 6 meses porque ele quer emagrecer ainda mais, né? Mas ele já tá gatinho, viu, gente? Já tá usando regatinha, cavada, já tá assim, já não tá, já não tem mais aquela barriga horrorosa. Então, ele tá se achando um gatinho, né? E eu vi, gente, muitas informações aqui na internet que eu não condiz com a realidade de uso, né, verdadeira aí do Sibutran 2. E resolvi gravar esse vídeo aqui pra mim estar alertando vocês a golpe, né? Pra tá falando pra vocês que sim, o Sibutran 2 realmente funciona, sim, o Sibutran 2 realmente emagrece, porém você tem que fazer o tratamento direitinho, como manda o produtor. Duas cápsulas diariamente, né? E no mínimo 3 meses pra você, né? Aí ter resultados já expressivos com o Sibutran 2, né? E como eu falei pra vocês, eu tô deixando aqui o site oficial do Sibutran 2, né? Pra você entrar lá e fazer a sua compra segura, tá? Do Sibutran 2 e ter todos os benefícios da compra garantida do Sibutran 2. Gente, espero ter ajudado vocês, né? Com esse...